Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje nós estamos com a Mames, trazendo aí muitas sugestões e grandes promoções. Exatamente, grandes promoções na última semana de promoção de toda a coleção outono-inverno da moda casual aqui na Louvre. Bom, vamos lá então, vamos ao primeiro look que tá lindíssimo. Muito bonito, nós separamos um pouquinho do muito que nós temos aqui. Neste primeiro look, Lelinha, é um look todinho da Coach, que é uma marca muito bonita, muito descolada. É um look total de saja com ilhós, muito bonito, muito descolado, muito moderno, todo com ilhós, com taxas. E ele compõe, tem a calça, tudo separado, mas tem a calça, tem a jaqueta. Imagina, esta calça, por exemplo, custava R$ 459,00. Com 70% de desconto, ela vem para R$ 137,00, que você pode dividir em até 10 vezes. Quer dizer, é fantástico. Quer dizer que os descontos são de R$ 50,00, R$ 60,00 e 70% e ainda pode parcelar em 10 vezes. Exatamente, em 10 vezes. Esse, por exemplo, nós estamos mostrando a calça e também tem a jaqueta, que custava R$ 671,00 e agora com 70%, ela vem para R$ 200,00. Quer dizer, são peças atemporais, que a gente usa o ano todo, são peças que a gente compra em outono e inverno, próprias para o clima de Ribeirão Preto. Então, é uma oportunidade de você renovar o seu guarda-roupa com roupas muito, muito especiais. Bom, então agora vamos para o segundo look. Então, no segundo look, nós pegamos um vestido, que é um vestido longuinho, muito fresco, muito bonito, numa estampa exclusiva. E esse vestido, Lelinha, que é numa viscose com toque de seda, todo elaborado, muito bem trabalhado, muito bem talhado, e ele custava R$ 469,00. E agora, com 70% de desconto, ele vem para R$ 140,00. Quer dizer, é imperdível, realmente. É imperdível, realmente é imperdível. E a gente não para por aqui. Não, não, a gente não para por aqui. E para mostrar para vocês as tantas opções que nós temos, né, Lelinha, agora nós trouxemos um vestido também mais curto, né, um vestido curto, que veste muito bem, tem uma manga moderna, que já são essas mangas amplas agora, que é uma tendência super forte da moda. Esse vestido custava R$ 320,00, e agora, com 70% também, fica em R$ 96,00. E eu repito, tudo isso você pode dividir em 10 vezes, no cheque ou no cartão. Olha isso, quer dizer, são muitas promoções e tudo ainda para parcelar. Agora, me diga uma coisa, vocês têm um córner do masculino aqui na Louvre, que a gente já trouxe aí muitas e muitas peças? É este córner, a linha masculina, também entra na promoção? A linha masculina, que é da Fórum, né, praticamente uma loja da Fórum masculina, aqui dentro da Louvre, está toda Lelinha, com descontos de 30% a 50%. Olha isso, quer dizer, para os meninos, para os homens, também tem promoção, é hora de vir para a Louvre. Para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pelo WhatsApp? Claro, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, com o nosso Instagram, que se chama Louvre Fashion, com o nosso Facebook, que é Louvre Louvre, sempre à disposição de vocês. E você sempre vai encontrar a peça que você gosta, que você procura, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E você sempre vai encontrar a peça que você gosta, que você gosta, que você gosta, que você gosta, que você gosta. E você gosta, que você gosta, que você gosta, que você gosta.